Quando solta o boi na carreira ele se perde na cela O vaqueiro ruim da molesta Em vez de derrubar boi ele que leva a queda O vaqueiro ruim da molesta A concorrência que nos desculpe Mas aqui a lapada é forte Ele tem picap do ano Cavalo bom E pra tirar onda um paredão de som Não tem vaquejada que ele não esteja no meio Comprar sem antecipada Paga tudo de uma vez O batisteiro é bom O cavalo é ligeiro Quem não presta é o vaqueiro Quando solta o boi na carreira ele se perde na cela O vaqueiro ruim da molesta Em vez de derrubar boi ele que leva a queda O vaqueiro ruim da molesta Quando solta o boi na carreira ele se perde na cela O vaqueiro ruim da molesta Em vez de derrubar boi ele que leva a queda O vaqueiro ruim da molesta Ele tem picap do ano Cavalo bom E pra tirar onda um paredão de som Não tem vaquejada que ele não esteja no meio Comprar sem antecipada Paga tudo de uma vez O batisteiro é bom O cavalo é ligeiro Quem não presta é o vaqueiro Quando solta o boi na carreira ele se perde na cela O vaqueiro ruim da molesta Em vez de derrubar boi, ele que leva a queda O vaqueiro ruim da molesta Quando solta o boi na carreira ele se perde na cela O vaqueiro ruim da molesta Em vez de derrubar boi, ele que leva a queda O vaqueiro ruim da molesta O vaqueiro ruim da molesta Sucesso novo do Alecá Para Espanho é, para Espanho é, para Espanho é Mas ela fala que não gosta de vaqueiro Que prefere os playboy que tem dinheiro Do milionário, não sabe ela que quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e a pegada Mas ela fala que não gosta de vaqueiro Que prefere os playboy que tem dinheiro Alecá, não sabe ela que quem corre vaquejada Tem cavalo, caminhão e a pegada Do off tá correndo atrás de mim E vazou o áudio dela que dizia bem assim Amiga, eu gosto mesmo quando ele me joga no capô do caminhão Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão E ela me dizia que delícia, que tesão A Alicinha já gambou na pegada do vaqueiro Só pra ela se ligar e playboy eu faz direito Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão E ela me dizia que delícia, que tesão A Alicinha já gambou na pegada do vaqueiro Só pra ela se ligar e playboy eu faz direito Mas ela fala que não gosta de vaqueiro E que prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que quem corre vaquejada E tem cavalo, caminhão e a pegada Mas ela fala que não gosta de vaqueiro E prefere os playboy que tem dinheiro Não sabe ela que quem corre vaquejada E tem cavalo, caminhão e a pegada Olha no alvo e tá correndo atrás de mim E vazou o áudio dela que dizia bem assim Amiga, eu gosto mesmo quando ele me joga no capô do caminhão Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão E ela me dizia que delícia, que tesão A Alicinha já gambou na pegada do vaqueiro Só pra ela se ligar e playboy eu faz direito Eu peguei ela, joguei ela no capô do caminhão E ela me dizia que delícia, que tesão A Alicinha já gambou na pegada do vaqueiro Só pra ela se ligar e playboy eu faz direito É todo mundo bebê É todo mundo bebo, é todo mundo bebo Enchendo e derramando no virote do vaqueiro É todo mundo bebo, é todo mundo bebo Enchendo e derramando no virote do vaqueiro Parece mais de um é, parece mais de um é É Alencar Paredão e forró, vaquejada e mulher É desmantelo grande, é tudo que o vaqueiro quer Só botando boi na faixa, vamos comemorar Vamos botar pegado até o dia clarear Paredão e forró, vaquejada e mulher É desmantelo grande, é tudo que o vaqueiro quer Só botando boi na faixa, vamos comemorar Vamos botar pegado até o dia clarear É todo mundo bebo, é todo mundo bebo Enchendo e derramando no virote do vaqueiro É todo mundo bebo Enchendo e derramando no virote do vaqueiro É todo mundo bebo, é todo mundo bebo Enchendo e derramando no virote do vaqueiro É todo mundo bebo, é todo mundo bebo Enchendo e derramando no virote do vaqueiro Paredão e forró, vaquejada e mulher É desmantelo grande, é tudo que o vaqueiro quer Só botando boi na faixa, vamos comemorar Vamos botar pegado até o dia clarear Paredão e forró, vaquejada e mulher É desmantelo grande, é tudo que o vaqueiro quer Só botando boi na faixa, vamos comemorar Vamos botar pegado até o dia clarear É todo mundo bebo, é todo mundo bebo Enchendo e derramando no virote do vaqueiro O babão do cantor, babão do cantor A moda agora é ser o babão do cantor Babão do cantor, babão do cantor A moda agora é ser o babão do cantor Ele é demais, sufoca o cantor Quando chega na festa só quer saber de alô Opa de marca falsa, engana as novinhas Bebe o resto dos litros quando amanhece o dia Todo mundo conhece quando ele chegar no show Olha só quem é É, é o babão do cantor O babão do cantor, babão do cantor A moda agora é ser o babão do cantor Babão do cantor, babão do cantor A moda agora é ser o babão do cantor Babão do cantor, babão do cantor A moda agora é ser o babão do cantor Ele é demais, sufoca o cantor Quando chegar na festa só quer saber de alô Roupa de marca falsa engana as novinhas Bebe o resto dos litros quando amanhece o dia Todo mundo conhece quando ele chegar no show Olha só quem é É o babão do cantor, babão do cantor Babão do cantor, a moda agora é ser o babão do cantor Babão do cantor, babão do cantor A moda agora é ser o babão do cantor Babão do cantor, babão do cantor A moda agora é ser o babão do cantor Babão do cantor, babão do cantor A moda agora é ser o babão do cantor Babão do cantor, 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 babão do cantor Deu cinco horas da manhã, eu disputando o sol nasceu Dois vaqueiro botou, dois vaqueiro perdeu Hoje eu não racho com ninguém, meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra botar troféu Na quarta-feira coloquei minha pareia de cavalo No meu caminhão, fiz o sinal da cruz, desci pra vaquejada E pedi adeus à proteção Cheguei no parque, aqueci a tropa, fiz as duas senhas Como o patrão mandou Não deu em outra, fui classificado Meu cavalo deu, show na boiada branca Não deu em outra, fui classificado Meu cavalo deu, show na boiada branca Deu cinco horas da manhã, eu disputando o sol nasceu Dois vaqueiro botou, dois vaqueiro perdeu Hoje eu não racho com ninguém, meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra botar troféu Deu cinco horas da manhã, eu disputando o sol nasceu Dois vaqueiro botou, dois vaqueiro perdeu Hoje eu não racho com ninguém, meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra botar troféu Na quarta-feira coloquei minha pareia de cavalo no meu caminhão Fiz o sinal da cruz, desci pra vá Vaquejada e pedi adeus a proteção Cheguei no parque, aqueci a tropa Fiz as duas senhas como o patrão mandou Não deu em outra, fui classificado Meu cavalo deu, show na boiada branca Deu cinco horas da manhã, eu disputando o sol nasceu Dois vaqueiro botou, dois vaqueiro perdeu Hoje eu não racho com ninguém, meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra botar troféu Deu cinco horas da manhã, eu disputando o sol nasceu Dois vaqueiro botou, dois vaqueiro perdeu Hoje eu não racho com ninguém, meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra botar troféu Ela é coroa, mas faz gostoso, tá deixando o novinho louco Ela é coroa, bota pressão Não é qualquer novinha que tem aquele cupão Parece mais de um é, parece mais de um é Oh, é a letra Tá todo mundo criticando meu namoro com a coroa Eu tô feliz, tô com dinheiro numa boa Só porque eu sou novinho e ela tem cinquenta Mas a sentada dela não é qualquer um Todo mundo criticando meu namoro com a coroa Eu tô feliz, tô com dinheiro numa boa Só porque eu sou novinho e ela tem cinquenta Mas a sentada dela não é qualquer um que aguenta Ela é coroa, mas faz gostoso, tá deixando o novinho louco Ela é coroa, bota pressão Não é qualquer novinha que tem aquele cupão Ela é coroa, mas faz gostoso, tá deixando o novinho louco Ela é coroa, bota pressão Não é qualquer novinha que tem aquele cupão Tá todo mundo criticando meu namoro com a coroa Eu tô feliz, tô com dinheiro numa boa Só porque eu sou novinho e ela tem cinquenta Mas a sentada dela não é qualquer um que aguenta Ela é coroa, mas faz gostoso, tá deixando o novinho louco Ela é coroa, bota pressão Não é qualquer novinha que tem aquele cupão Ela é coroa, mas faz gostoso, tá deixando o novinho louco Ela é coroa, mas faz gostoso, tá deixando o novinho louco Não posso reclamar da vida que vou levando Tenho tudo que quero, que falta vou comprando Quero passar bem, liso aqui só meus cabelos Sou o rei da zoeira, não me preocupo com dinheiro Não me importo com censura, escuto só blá, blá, blá De bom ou de ruim, se é de mim pode falar O que importa na verdade, vou ter que me engolir Não faço mal a ninguém, só sou o rico bem novinho Rico, rico, bem novinho Garçom, bota a birita e manda a conta pra mim Rico, rico, bem novinho Eu tô com duzentas gato e tem mais cem que tá afim Rico, rico, bem novinho Garçom, bota a birita e manda a conta pra mim Rico, rico, bem novinho Eu tô com duzentas gato e tem mais cem que tá afim Não posso reclamar da vida que vou levando Tenho tudo que quero, que falta vou comprando Quero passar bem, liso aqui só meus cabelos Sou o rei da zoeira, não me preocupo com dinheiro Não me importo com censura, escuto só blá, blá, blá De bom ou de ruim, se é de mim pode falar O que importa na verdade, vou ter que me engolir Não faço mal a ninguém, só sou o rico bem novinho Rico, rico, bem novinho Garçom, bota a birita e manda a conta pra mim Rico, rico, bem novinho Eu tô com duzentas gato e tem mais cem que tá afim Rico, rico, bem novinho Garçom, bota a birita e manda a conta pra mim Rico, rico, bem novinho Eu tô com duzentas gato e tem mais cem que tá afim Rico, bem novinho É, Alencar É, Alencar É, Alencar É, Alencar Me conheceu na vaquejada e agora eu tô com duzentas gato e tem mais cem que tá afim Quer me mudar, vá, vá, vá passear Dizem que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Parece mais de um é, parece mais de um é É aleitar Mas a minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar a vida de abatação Como eu vou deixar minha maior paixão Que é a vida de gado só porque é mulherão Reclama do meu cavalo, reclama do meu jibão Reclama da minha cachaça, também do meu carrão Dizendo pra eu deixar a minha vida todo dia E eu não me preocupo com toda essa agonia Corro boi mesmo, tomo cana mesmo Virado no meio da farra, vivendo no desmantelo Corro boi mesmo, tomo cana mesmo Virado no meio da farra Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Dizem que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Dizem que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Mas a minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar a vida de abatação Como eu vou deixar minha maior paixão Que é a vida de gado só porque é mulherão Reclama do meu cavalo, reclama do meu jibão Reclama da minha cachaça, também do meu carrão Dizendo pra eu deixar a minha vida todo dia E eu não me preocupo com toda essa agonia Corro boi mesmo, tomo cana mesmo Virado no meio da farra Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Dizem que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Me conheceu na vaquejada e agora quer me mudar Vá, vá, vá passear Dizem que se eu não mudasse ia voltar a ser solteiro Tá sem jeito, tô solteiro Parece mais de um é, parece mais de um é Oh, é a leitada Música Música Tchau, tchau, tchau